E os soques aqui iam à vila a pé, a vila de Monção a pé, mas levavam os soques aqui às costas, atavam os cordonzinhos, metiam-nos às costas, iam à vila, e ao chegar lá à vila é que os calçavam, e ao vir tornávamos para não romper, e depois tornávamos por às costas e vinham descalços. E às festas? E às festas, só ao chegar ao local é que os calçavam. Quando iam às festas só calçavam o calçado ao chegar à festa. O soques que era na altura, o caminho, o caminho iam descalços, minha mãe ia buscar ferramentas com o pai, ia descalça e vinha. E em portas havia um velhotinho, eu ia com as vacas, ele também, e dizia, ai Jesus, tio chico, que pés negros você tem? E dizia, cala-te que nós levei cá do casei. E ele já era velho. Já tinha netos da minha idade, então andava lá, e ele com aqueles tamangos, e dizia, eu estou muito, muito, muito sujo, e eu com a curiosidade da criança, e dizia, ai te chico, que pés negros você tem? Tchau. 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 Tchau.